alô 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 barombada estamos de volta eu sou doido eu sou maluco e você está no canal barombástico e aí barombas beleza hoje temos um boxe da loja evitamins evitamins nunca sei falar o nome dessa loja é uma loja barombástica está com os prazos bacanas aí é com os prazos estão bacanas o prazo está bacana enrolei agora com a língua enfim está chegando aí num prazo bem legal é amarombada está optando pelo evitamins para pedir aí produtos que não são muito permitidos aqui no brasil tá esse caso aqui se eu não engano são dois dh a seja tem observado aí os vídeos do canal que a marombada tem mandado as encomendas para abrir que a maioria dos produtos aí é termogênicos mais no caso de dh a estão sendo pedidos pela evitamins é uma loja pouco visada ela tem aqui a embalagem bem discreta tá embalagem pequena não é nem caixa é uma embalagem bem pequena é tá chegando um prazo legal se eu não me engano da dos parceiros aqui dos amigos é a primeira encomenda de 2015 chegou com 17 dias ou seja foi comprado em janeiro chegou em janeiro 17 dias apenas muito rápido a comparado aí outras lojas mais tradicionais que estão levando aí um prazo absurdo mais de 40 dias aí porque a aduana ela realmente deu uma uma brecada aí deu uma parada no período de natal e de ano novo é mas vamos lá vamos ao que interessa vamos ao que interessa eu gosto do das embalagens da evitamins que eu posso utilizar o meu internacional golpe rapaz hoje eu tô hoje eu tô bicho em ó uma paulada só vamos lá vamos lá um dh a de 50 miligramas da thompson de 60 cápsulas beleza o que mais tem aqui dentro e voicer na verdade não tem voicer né eles botam adesivo são dois dh as da marca thompson 50 miligramas que acontece marumá tem perguntado sobre a questão dos miligramas dh a até bom esse vídeo aqui que eu vou aproveitar para tirar essa dúvida é existem vocês acompanham aí vocês sabem existem vários vários tipos de marcas tem várias marcas de dh a vários várias quantidades miligramas enfim o que acaba acontecendo o que eu tenho observado quando o fabricante ele aumenta miligrama é o caso desse aqui ó é da thompson são 100 miligramas eu tô tomando vocês sabem apenas 30 cápsulas a partir do momento que eles diminuem a quantidade eles aumentam o número de cápsulas e vice-versa aumenta o número de cápsulas diminui a quantidade né obviamente você vai encontrar e 25 miligramas na quantidade de 90 cápsulas o que que a marombada tem perguntado você fala mas você falou lá no vídeo que o ideal é tomar acima de 40 dias 45 dias realmente o primeiro que eu tomei eu era de 90 cápsulas era 25 miligramas de 90 cápsulas eu comecei a sentir aí depois dos 40 dias é eu até dobrei a dose passei a tomar de 50 miligramas dobrei né 25 dobrei e me arrependi por causa disso que a o ideal seria realmente ter tomado 90 dias apenas 25 miligramas acho que seria eu teria aproveitado melhor o produto aí agora fazendo essa experiência com de 30 uma dose muito superior de 100 miligramas vamos ver no que vai dar então isso é respondendo a pergunta dos marombas a partir do momento que se aumenta as miligramas os fabricantes tendem a diminuir o número de cápsulas tá então você encontra isso e procurasse que vai encontrar grandes quantidades de 40 50 dólares por aí por baixo você vai encontrar um preço absurdo algumas marcas não conhecidas é então fica a critério de cada um o que que a marombada tem feito comprado aí uma miligrama menor em 30 como maromba fez agora né queiro não aquele tem 120 cápsulas de 50 miligramas ou 30 30 doses de 100 miligramas né só dobrar é a mesma coisa que aqui tem 30 de 100 aqui também pode ter 30 doses de 100 basta dobrar e tomar doce beleza então é isso aí marombada um videozinho rápido só para esclarecer a questão da loja evitamos 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 hoje uma das minhas lojas preferidas não só na questão do frete mas também na questão da rapidez de entrega e está pouco visada como já falei tá dando não tá dando pouca receita é eu acho que hoje uma loja para ela conquistar o público brasileiro é tem que levar em consideração esses fatores principalmente a questão da receita porque o bicho está pegando e realmente ficar dando dinheiro aí para o governo é meio complicado eu acho complicado cada um dia para a dilma aí beleza é isso aí marombada é aquele momento eu não sei onde coloquei minha água está aqui aquele momento aquele momento marombástico que eu vou acertar aqui a câmera aquele momento marombástico que vamos liberar com a saúde tem pouca água hoje em hoje eu beber bastante água água está acabando maromba está acabando o mundo outro dia eu postei uma foto do da vp2 no insta maromba botou lá que era maromba ostentação não parceiro eu não estou hoje em dia nós tento é tomando vp2 eu estento bebendo água porque tá tá acabando tá acabando tá acabando beleza quem gostou já sabe dá uma conferida aqui embaixo nos vídeos dá um joinha se inscreve no canal e logo logo por cima estamos de volta com mais suplementos mais dicas e muito mais diversão falou 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 marombada estamos juntos aquele abraço falou